Quinta temporada de Reis à Perseguição Dá continuidade a incrível trajetória do temente e corajoso Davi, que através do seu caráter virtuoso e de suas inúmeras vitórias, conquistou a admiração e estima de todo o povo israelita, despertando em Saul, rei da nação, uma incontrolável inveja. Como a crescente perseguição de Saul, que resultou em sua degradação moral, aproximou seu sucessor ainda mais de Deus. 25 de outubro, terça-feira. Saul tem um ataque de raiva após lembrar das palavras do profeta Samuel. Davi se surpreende com o questionamento feito pelo rei israelita. Jônatas revela para o rapaz que Saul pediu sua cabeça. A Inuance decepciona com Abner. Os capítulos de Reis são fornecidos pela Record e estão sujeitos à operação sem aviso prévio.